Música Essa história começa quando Ayla ainda tinha 6 anos de idade, uma garota como qualquer outra, filha única e sempre a receber o amor dos pais, vivia uma vida de completa tranquilidade. Porém, tudo mudou tragicamente. Ayla foi viajar com os pais e na volta, durante uma forte tempestade, o carro perdeu o controle e capotou na pista. Os pais de Ayla morreram na hora e por um milagre ela sobreviveu, mas esteve entre a vida e a morte. Após o acidente, ela nunca mais foi a mesma. Além de ter que lidar com a perda repentina de seus pais, começou a perceber que estava vendo coisas que outras pessoas não viam. Seu corpo se abriu para o sobrenatural e Ayla se tornou sensitiva. A partir daquele momento, ela teria que aprender a lidar com um lado obscuro e ainda tentar ser uma garota normal. Música 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 Oito anos se passaram. Ayla já estava com 14 anos, agora sobre os cuidados de sua avó materna Denise, a quem tinha muito amor. Essa era a nova família de Ayla, que apesar de não esquecer de seus pais um só minuto, se sentia a garota mais amada do mundo. Um pouco tímida, sem muitos amigos e amante de filmes antigos, graças ao gosto refinado de sua avó, ela tentava encarar os desafios da adolescência. Sempre com medo de se enturmar na escola, medo que as pessoas descobrissem como ela realmente era, medo das pessoas terem medo dela. Isso era motivo suficiente para manter relações baseadas no oi e tudo bem. Ela até que tentou conexões mais profundas, mas um episódio constrangedor com seu colega de classe Bruno, a fez desistir de criar laços com os demais. Mesmo sendo Bruno sua maior paixão. Ela gostava dele desde o quinto ano. Não precisava ser sensitiva para perceber que quando ele se aproximava e apenas a cumprimentava, as borboletas em seu estômago começavam a se manifestar. Ayla estava a ponto de explodir. Não estava conseguindo mais guardar esse segredo tão importante. Então decidiu contar para sua avó Denise. Ela foi a primeira para quem Ayla desabafou. Havia um outro alguém que tinha descoberto esse segredo, mas não vinha ao caso contar para a avó naquele momento. Denise deu um forte abraço em Ayla e disse que estava certa em não contar para todo mundo, pelo menos por aquele momento, mas que precisava usar esse dom para ajudar as pessoas. Ayla então disse que estava pensando em fazer isso e que ela não era a primeira pessoa a dar esse conselho. E assim fez. Não havia um cartaz em sua porta dizendo, converse com os mortos ou coisa do tipo. Ayla visitava hospitais atrás de sinais. Pessoas para serem guiadas, fantasmas para serem expulsos. Certa vez em um hospital, ela sentou-se à beira de uma maca. Um senhor bastante idoso e quase sem movimentos, de semblante cansado, disse que estava com medo de partir. Sabia que a hora estava chegando, mas não queria. Ayla pegou em sua mão, olhou no fundo de seus olhos lacrimejantes e o chamou pelo nome. Alfredo, não tenha medo. Esse não é o fim. Sua esposa Fátima está aqui ao seu lado. Ela está te esperando para que vocês fiquem juntos em um outro plano. Aquele senhor magro e fraco arregalou os olhos e começou a chorar muito. Apertou a mão de Ayla com as duas mãos fortemente e disse. Obrigado, menina. Em seguida, deu seu último suspiro e descansou. O nariz de Ayla sangrou um pouco do lado direito, mesmo lado em que ela tinha adquirido uma cicatriz na testa por conta do acidente que sofrera. Isso era normal quando havia contatos com outra dimensão. A enfermeira que estava no quarto naquele momento deu um lenço para Ayla e também ficou emocionada e assustada com o que acabara de ver. Mas isso não o impediu de conversar com ela minutos depois. Ayla, você chegou tão de repente e de forma tão íntima para com aquele senhor. Pensei que eram muito próximos, mas vi que não. Eu acredito em tudo o que vi aqui e queria que você fosse até minha casa para conversar com minha filha. Eu não sei mais a quem recorrer. Acho que sua presença aqui foi um sinal de Deus. Eu não sei quanto você cobra, mas eu pago. Consigo a quantia que você disser. Ayla não cobrava por suas visitas. As pessoas a ajudavam da maneira que podiam, quando podiam. Esse nunca foi o objetivo dela, e sim externalizar algo que a consumia por dentro de uma forma boa. De uma forma que pudesse ajudar os outros. Ela aceitou o convite da enfermeira, mesmo já sentindo que não seria algo tão brando quanto o despedir de Alfredo. Naquela mesma noite, Ayla apareceu em frente à casa da enfermeira, e logo seu sentimento se confirmou. Realmente havia algo muito pesado naquela casa. Mas Ayla precisava encarar aquilo sem medo algum. Quanto mais medo, mais difícil era de lidar com o sobrenatural, tanto para o bem quanto para o mal. A enfermeira, com um semblante de alívio, quando viu que a garota sensitiva realmente estava ali, E, atendendo sua súplica, convidou Ayla para entrar. A casa tinha um tom amarelado pelas luzes baixas do pequeno lustre no teto. Ela se chama Rebeca. Tem sete anos. Disse a enfermeira. Os médicos disseram que ela tem um transtorno bipolar. Mas eu sei que não. Eu vi coisas se mexerem sozinhas no quarto, com um simples olhar da minha filha. Tem alguma coisa naquele quarto com ela. Ayla a acalmou, dizendo que tudo ia ficar bem. Mas quando chegou no quarto da pequena Rebeca, um aperto tomou conta de seu peito, e quase a deixou sem ar. Rebeca estava deitada na cama com um olhar fixo para o teto. Um rádio estava ligado em uma determinada estação, tocando músicas calmas. A enfermeira disse que essa era a única forma dos objetos não se arrastarem pelo quarto. A música acalmava Rebeca. Ayla não estava conseguindo identificar a entidade. Não via nada. Mas percebeu que ela se alimentava de Rebeca. Quando tocou as mãos da garota, seus pensamentos viram chamas ferventes. Ela a soltou rapidamente, virou para a enfermeira e disse. A alma de sua filha está sendo sugada por algo que não consigo ver, algo maligno. Preciso que reze. Tenho que chamar esse espírito para fora, senão sua filha vai morrer. A enfermeira colocou a mão na boca e arregalou os olhos olhando apavorada em direção à cama. Ayla então se virou novamente para Rebeca e ela estava de pé, flutuando sobre a cama. Seus olhos estavam brancos, sua pele estava pálida e seus dentes estavam pretos formando um sorriso diabólico. Eu não tenho medo de você, disse Ayla. A música no rádio parou e todos os móveis do quarto começaram a se arrastar para cima de Ayla. As luzes piscavam raivosamente enquanto ela dizia para que aquela entidade revelasse seu nome. Ayla conhecia o nome de praticamente todos os demônios existentes e a qualquer sinal estaria pronta para dizê-lo em voz alta e mandá-lo para o inferno novamente. De repente, o rádio sintonizou uma estação onde a música de Tom Jobim, garota de Ipanema, estava tocando de forma ensurdecedora. Vendo que as chances de contato com aquela entidade estavam falhando e isso estava fazendo Rebeca sofrer, Ayla gritou para que a entidade deixasse Rebeca e possuísse seu corpo. Ela era confiante, sabia que ao menor contato conseguiria identificar o demônio em questão e rapidamente o expulsá-lo. Rebeca caiu na cama desmaiada enquanto Ayla começou a sentir uma ardência tomar conta de seu corpo, como se estivesse sendo consumida por chamas. Mas algo deu errado. Tudo foi escurecendo e em seguida ficou completamente branco e frio. Ayla sentia que estava consciente, mas não sentia que tinha um corpo. Ela estava em uma espécie de galpão branco, com muita neblina a perder de vista. Foi aí então que teve a plena consciência de que aquela entidade a havia matado. Porém, estava presa naquele lugar estranho, sem céu, sem inferno. Não sabia o que era, mas sabia que precisava sair daquele lugar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal